Já tem um pedra chegando, agitando a galera porque o Léo tá na eração de Amaralí. Vente embora, Aire, Aire, Aire! Vente embora, Aire, Aire, Aire! Já passou, né? Já deram uma calça pra raça. Eu tô hoje com uma sonha com um pouco de fuxico. André, um pouco de fuxico! Eu também vou! Aire, um pouco de fuxico! 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 Três patetas! Um palhaço! Um piareca! Bora! E ainda tem um saluzino! Um pouco de fuxico! Um pouco de fuxico! Um pouco de fuxico! P Vicente! Um pouco de fuxico! Eu também quero ir para o céu! Um pouco de fúico! Um pouco de fuxico! Chegue junto com a cana Você vai conhecer a mais nova facadada do leão Vamos ao vivo DJ Hoje é sexta-feira, vou tomar 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 Tô doido pra beber e curtir Tô doido pra beber e curtir Eu doido pra beber e curtir Aãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Exclusivo Creepy Lion Exclusivo Creepy Lion Creepy Lion Quarteta f*** Vai, vai, vai Vai malvadão Exclusivo É só apertar o play Que rola o jogo É só apertar o play Ah Vídeo Vídeo Hoje é sexta Hoje é sexta, ou fia até meia noite Vim te buscar Vídeo 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 Onde é? Onde é? Exclusiva Onde é? Onde é? Onde é? Tá suado, quero cantar Só a rir Tô doido, vai beber contigo Ah Onde é? Exclusiva Onde é? Demais! Onde é? Toca É na área Aí, aí perlista, né? Seu cabelo tá sujo Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem mais É, compadre A sequência não é? Onde é? Um pambadão tá aqui Júlio! Olha... Ae... Júlio! Olha o pico! Olha o pico do mal, cadê? Olha o pico do mal, cadê? Olha o pico do mal, cadê? Olha o jato do pão! O que é isso? Vai ter de cesta! A mais nova batalhada do leão! A LRM VIP Lion! O leão mais indomável do Brasil! A nova LRM agora é VIP Lion! Piqueiro! 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 É uma música que eu acho Eu quero te sentir em mim E eu nunca vou deixar de ir Isso é uma climatização Eu quero te sentir em mim E eu nunca vou deixar de ir É isso aí, meu irmão Eu quero te sentir E eu tenho que ir 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 Mandei Eu tenho que ir E eu nunca vou deixar de ir Olha E diga Aqui Diz U którą É Ele Ele Está De Duke E da lixão é um pouco de tudo Alô Glacielson, o grupo da Glaciel Alô Amarelinha Glacielson, arroz Adolf Martin L. Eelson Tâmo e o pai dele Segura a 경ja E da lixão O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?